e como é isso não é tudo nota para a continente agora sente é Brasil e vende foi o pera do mal Lato Bartim Taquio Brasil Brasil ganhamos faca hein Eita mas perdemos bombe perdemos bombe de Liminha porque a trilha Tralf Vende cheio de ódio Cid a bela adormecida CX o Bills e o Jorge o Jorge mano Liminha esses cara não tá de brincadeira cara olha o drama cara olha o drama cara esses cara não tá de brincadeira Liminha esses cara não tá de brincadeira caramba velho então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição faça o seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássico essa oferta é para todos os inscritos do canal valeu estão jogando eles estão jogando pois tinha aí no final das contas é o mais promissor do N a cara beleza ó nossa como é 13 de HP beleza do mal ó encurta encurta beleza mais um smoke é isso mas só o Lato cara opa que beleza não a B é deles a B é deles a B é deles e o 3 x 2 um perigo é saber o taco sabe o taco sabe o taco sabe beleza beijo é isso já chamou ajuda o Seguinho, seguinho, seguinho! Aí. Ué. Ué! Ué! Do tapete, cara. O cheio de ódio, velho. Beleza, Taquinho. Olha o taco. Não se abala. Não, é o cheio de ódio, cara. Beleza! Beleza, Felpeira. Eu tô falando, cara. 2x1. De mão dada. De mão dada. De mão dada, ó. Ó, molotovou já. Já tá queimando. Já tá queimando. Já fez barulho. Já. Ouviu. Beleza. Eu estou falando aí. Guardou as armas. Guardou as armas. Entrada B. Beleza. Já reposiciona. Flashzinha. Que isso do mal. Que isso do mal. Fechou a porta. Sem muito tempo. Sem muito tempo. Beleza do mal. Já foi para guardar. Beleza. Olha. Beleza do mal. Olha o do mal. E tira a mira. E valoriza. Valoriza. Olha. O Lato sabe. O Lato sabe. Você sabe Lato. Desconfia. 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 Está desconfiando. Desconfia. Está desconfiando. Está desconfiando. Beleza. Olha lá. Beleza. Que beleza. Anti-flash. Olha o saco. Beleza está aqui. Beleza felpeira. Olha aí. Olha aí. Olha aí que beleza. Que beleza. Nossa. Que beleza. Queimado. 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 Olha aí. Que beleza. Aliminha. Que beleza. Já viu que a C4 está lá. Não. 5x1. Ó. 9. É o máximo. Nossa. É bom perder. Opa. Abra. Abra. Abra o bracinho. 5x3. Está fakeando aí. A C4 ainda está lá na piscinatinha, né? Ó. O taquinho só de olho. Opa. Olha aqui. Eita. Vai, vai. Olha. E aí só sobrou o George. Dois. Pobre coitado. Opa. Eita. George. Ele é curioso, ó. Nossa. C4 é nossa ali. Eita. 10x5. Nossa. 10x5. Aqui é acabado. O mundo está acabando, mas tem a piada. É. Tem. Que isso, Lato. Olha o Lato. Pô. Vamos fazer esse pistol. Que beleza, Bartinho. Ó. Já pega a USP. Já pega isso aí. Isso aí. Isso aí. A USP combina mais. É isso. Ó. Parou. Smokou. Molotov. 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 Cheio de molotov na bunda. Ó. Já sabe. Já sabe. 4x2. Adulto, hein. Adulto. Pistol adulto. Pistol adulto. Pistol adulto. 4x2. Heroísmo, Liminha. Heroísmo. Sem aparecer. É hora de botar a cara. Não. Taquinho, ó. Taquinho pega a informação. Só a informaçãozinha. Olha. Já, já. Ó, ó. Toma. Melô. 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 Melô, George. George Curioso. Olha aí. E o Phelps. E o Phelps. E o Phelps. Vamos ver se. 3x6. Tem uma 3 pontinho, cara. 3 pontinho. 3 pontinho. É agora, ó. 5x2. Esse é o round, ó. Ó. Toma você vacilando. Toma você vacilando. A B é nossa, porra. A B é nossa, cara. O Phelps, ele é muito rápido. Se você vacila na frente dele, ele te come, ele minha. Olha aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó. De palhaçadinha. Sonha comigo, Triunf. Sonha comigo. Vamos lá. Ah, lá. Eles já estão guardando. Ah, que isso. Eles já estão guardando. 14x7. Já tá, cara. Olha. Olha. É isso, hein, Jorge. Ô, o cara tirou o silenciador. O cara tava tirando o cano. Lembra? É, então. Que cano? Da M4. Eu falei que isso vai acontecer com mais frequência, esse cara tirando o cano, Liminha. Mas por que ele aperta outro botão? Porque ele fica meio que... Ele esbarra sem querer, velho. E você... Na outra M4, você podia esbarrar e você nem percebia, tá ligado? Hum... Aí tem que ter um dinde, né? É... Opa! Ele tem. Quase de 14x8. Só não guarda. É só o nosso, velho. Isso aqui é festa, cara. Isso aqui é festa. E você aí, preocupadão, cara. Não é? Porra, vai passar uma... Porra, você passou a festa preocupado. Né, Liminha? Passou a festa preocupado. Se você ver aí, acabou a festa. Acabou a festa. Você passou a festa preocupado. Em vez de aproveitar a festa. Né? Round perigoso, hein, velho? Aí. Calma. Se matar esse... Se matar esse... Ó, ó, ó. Se matar esse, fica legal. Ó, matou, matou, matou. Fica legal, fica legal, ó. Fica legal. Ó, o Taquinho, ó. Ó, fica legal. É festa, brasileirinho. É festa, ó. É festa. É festa. Aproveita. Aqui é festa. Faça a sua festa, brasileirinho. Faça a sua festa. Ele sabe jogar, ó. Ó, ó. Faça a sua festa. Faça a sua festa, brasileirinho. Faça a sua festa, Liminha. Faça a sua festa. 2 pro Bumbum, hein? Vai lá. Isso é bom. É só 2, é, ó. Já sabe que é a W. Ah, tem um pro Bumbum. Ó. Ó lá ainda. Ó. Opa. Fique, clica. Fique, clica. Fique, clica. Fique, clica. Fique, clica. Fique, clica. Calma, 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 calma. Ó, ó. Ó lá. 3x3. Não. 3x2 tá ótimo. 3x2. A bomba tá plantada. A bomba tá plantada. Ó. Ele escutou. O George escutou, mas ele escutou. Os dois escutaram. Opa, Bartim. Bartim, Bartim. O George tá ali perdido. Ai. Segura a Sidra. Calma. Calma. 15 a 10. Calma. Pegou a informação. O Felps tá no Bumbum. O Felps já penetrou. Marotou. Ó, 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 ó. Cortado. Cortado. Pegou a Info. Pegou a Info. Cortado. 3x3. 3x2. Faça a sua festa. Faça a sua festa. Faça a sua festa. Faça a sua festa. Que burra. Mano, aqui é música tema da vitória, porra. Aqui é música tema da vitória. Aqui é música tema da vitória. Aqui acabou. Aqui acabou. Não tem como. Esse time joga muito. É 3x2. Mas vai perder um 3x2 com a bomba plantada, cara. Eu acredito, cara. Eu acredito, cara. Vai. Fala no George. Fala no George. Calma. Calma. Continua, cara. Continua. Sustenta. Eu tô falando, cara. Eu tô falando. Eu tô falando, porra. É mesmo, porra. Acredita. Porra. Acredita. Porra.